É um retrocesso sim, significa um retrocesso porque a gente vem no constante avanço das políticas sociais a população mais pobre desse país ela se empoderou, ela percebeu que ela tem direitos que ela tem a possibilidade de pensar, que ela tem a possibilidade de mudar a sua realidade e agora ela já começa a sofrer com isso porque já tem uma limitação ainda vai haver uma limitação dos recursos a gente tem uma recomposição ministerial que prejudica a assistência social e na área de direitos humanos, eu como conselheira de direitos humanos a prova do retrocesso, a gente está vindo aqui hoje nessa manifestação onde as mulheres da conferência nacional das mulheres estão aqui, foram agredidas pela polícia do Distrito Federal já num ato bárbaro, um ato mesquinho, um ato truculento dessa polícia e o que aconteceu ontem também, onde num avião as mulheres foram presas por se manifestarem então é muito grave, é muito sério, eu fico muito preocupada com o que está por vir porque quando a polícia, que é responsável por te proteger ela te agride, ela te oprime, a gente tem um problema um problema sério